Senhor vos acompanhe, graças a Deus, agora sentai-vos. Senhor vos acompanhe, graças a Deus. 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 Mês de maio, mês de maio Mês da flor e mês da rosa Mês da flor que é mais formosa E que reluz Mês da flor que é ternura És a flor vela e mais pura Maria, mãe de Jesus Mês de maio, mês de maio Mês da flor e mês da rosa Mês da flor que é mais formosa E que reluz Mês da flor que é ternura És a flor vela e mais pura Maria, mãe de Jesus Oh mãe de Jesus Oh Virgem Maria Tu és nossa luz E a nossa alegria Oh mãe de Jesus Oh Virgem Maria Tu és nossa luz e a nossa alegria Nossa Mãe bendita, a teus pés estamos Nossa Mãe bendita, hoje te louvamos Eu encanto, Mãe, a teus pés nos traz Senhora de Fátima, Rainha da Paz Mês de Maio, Mês de Maio, Mês da Flor e Mês da Rosa Mês da Flor que é mais formosa e calor Mês da Flor que é ternura, és a flor da lei mais pura Maria, Mãe de Jesus Mês de Maio, Mês de Maio, Mês da Flor e Mês da Rosa Mês da Flor que é mais formosa e calor Mês da Flor que é ternura, és a flor da lei mais pura Maria, Mãe de Jesus Ó Mãe de Jesus Ó Virgem Maria Tu és nossa luz e a nossa alegria Ó Mãe de Jesus Ó Virgem Maria Tu és nossa luz e a nossa alegria Nossa Mãe bendita, a teus pés estamos Nossa Mãe bendita, hoje te louvamos Teu encanto, ó Mãe, a teus pés nos traz Senhora de Fátima, Rainha da Paz Mês de Maio, Mês de Maio, Mês da Flor e Mês da Rosa Mês da Flor que é mais formosa e calor Mês da Flor que é ternura, és a flor da lei mais pura Maria, Mãe de Jesus Mês de Maio, Mês de Maio, Mês da Flor e Mês da Rosa Mês da Flor que é mais formosa e calor Mês da Flor que é ternura, és a flor da lei mais pura Maria, Mãe de Jesus Obrigado. Este dia, Senhor, este dia, Senhor, este dia, Senhor, este dia, Senhor. O Senhor, os homens em guerra à procura de paz, cumpro-me o povo e começo de novo o caminho do amor. Este dia, Senhor, este dia, Senhor, este dia, Senhor, Este dia, Senhor Meu caminho começa o sonho Pois tudo é tão lindo que existe o amor Nas crianças, nos jovens, nos velhos Vou ler o Evangelho da vida no amor Este dia, Senhor Este dia, Senhor Este dia, Senhor Este dia, Senhor Meu caminho começa o ser Pois sou tão pequeno o dia de teu amor A alegria de ter a verdade E vou identificar ao teu lado, Senhor Este dia, Senhor Este dia, Senhor Este dia, Senhor Este dia, Senhor Amém Amém Aplausos 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 Aplausos